O que eu sou do sul O que eu sou do sul O que eu sou do sul Não cala Não cala Não dormo Não cala e não dorme nunca Não cala Não dorme Não cala e não dorme nunca Dizem que sempre eu abandono O travesseiro das dores Espanta pra longe Espanta pra longe o sol Espanta pra longe Espanta pra longe o sol Constanço Anos depois Ainda lambe as feridas E diz quem bem o conhece Perdeu a fome da vida Constanço Anos depois Ainda lambe as feridas E diz quem bem o conhece Perdeu a fome da vida Ah, 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 ah Muita façon não sente fome Essa dor sempre foi meia E é um pêndulo que oscila Entre a raiva e a tristeza Magro de alma e de corpo Barco sem água e sem gás Na fronte encravado e teu sul Um riso de nunca mais Na fronte encravado e teu sul Um riso de nunca mais Um riso De nunca mais Obrigada Obrigada